Olá, traders, boa noite. Explicar para vocês um pouquinho sobre a corretagem, como funciona. Tenho tido algumas dúvidas de alguns traders mais novatos, no sentido de mais inexperientes, que têm começado agora, e explicar como é que a corretagem é cobrada. Se vocês derem uma olhada aqui, em negociação, visão geral das contas, vocês vão ver efetivamente detalhes sobre a corretagem. E ela realmente, para quem não entende, está começando agora, pode gerar alguma dúvida. Então vamos lá, como é que uma corretora é remunerada? As corretoras que repassam as suas ordens para o mercado como tal. Ela é remunerada de três maneiras. A primeira é spread, a segunda é corretagem e a terceira é swap. Então, óbvio, as market makers têm outra maneira de se remunerar, porém você nunca vai saber como é que ela se remunera direito. Então, aqui na TICMIL funciona da seguinte maneira. A conta PRO é uma conta que tem spreads a partir de zero. Obviamente, esses spreads são flutuantes em função da liquidez de mercado. E aqui começa, olha, comissões. Dois por lado por cada 100 mil. Putz, já vamos chegar lá. A conta clássica é uma conta que tem spread flutuante, em média de 1.6 pips no euro dólar, como exemplo, porém não tem corretagem. Então esta conta PRO é mais barata que a conta clássica, se você fizer o que representa 1.6 pips em um lote. E a conta VIP, que é a nossa estrela, ela é de um por lado por cada 100 mil. Então, no total, quando eu digo aqui dois por lado, é dois na compra, dois na venda, dois na entrada, dois na saída. Quatro no total, tá? Por 100 mil negociados. 100 mil é um lote, um lote cheio. É impressionante como às vezes tem gente que não sabe o valor nominal do lote, tá bom? Então significa que eu vou te cobrar 4 unidades monetárias, dólares, euros ou libras, ou dólar australiano, em função de qual for o par que você está negociando, por cada lote, tá? Vou dar um exemplo aqui porque tem gerado dúvidas. Vou abrir o Excel aqui. Então vamos lá, vamos supor que eu estou negociando euro dólar, tá bom? E estou negociando um lote, tá bom? Então vou colocar até aqui lote, para ficar mais fácil, tá bom? Maravilha, tá? Quanto vai ser cobrado de corretagem? Então é o spread que está em tela, tá? No momento, na maior parte do dia zero, tá bom? Mais a corretagem que é de 4 unidades monetárias, a gente deixa assim, 4 com esse cifrãozinho, por lote cheio, tá bom? Então, 4 o que que vão ser cobradas? 4 euros, tá? Se você está negociando euro dólar, euro, tá bom? 4 euros vão ser cobrados. E aí começa a gerar confusão. Porque o pessoal fala, ah, mas eu estou operando na minha conta, estou operando com lote, mas está me debitando no trade mais do que 4, tá? Por quê? Porque provavelmente a sua conta esteja em dólares. Então eu pego esses 4 euros que eu estou te cobrando, converto em dólares no momento que você abre a posição e debito. Vamos tentar ver isso na prática? Opa! Vamos tentar ver aqui no MT4. Então, isso é importante, pessoal. Vou dar outro exemplo, enquanto eu abro lá. Se eu negocio GBPUSD, Libra, Esterlina contra dólar americano, tá? Vou deixar claro aqui, ó. E negocio 0.01 lote, quanto vai me cobrar? Vai me cobrar o proporcional, tá? Em Libra. Então vou fazer aqui o proporcional, multiplicar um pelo outro. Vai me cobrar 0.04 GBP, Libras Esterlinas, de corretagem. Então vamos lá, ó. Se a sua conta está em euros, o saldo base de moeda em euros, você vai ser debitado de 4 euros, tá? Se você, sua conta base é Libra, vai ser debitada 4, 0.04 Libras, tá bom? Agora, se eu negociar aqui, ó, USDCHF, tá? USDCHF, o famoso dólar contra franco suíço, tá bom? Vou tirar o negrito aqui para ficar igual. Negociei 0.5 lotes, meio lote. Vão ser, então, a metade. Dólares. Então, nesse caso, vai abrir, quando você abrir o lote, vai ser debitado 2 dólares de corretagem, tá? Então, porque a sua conta está em dólares, provavelmente, a maioria dos clientes tem sua conta em dólar, e você está negociando um par que o dólar é a primeira moeda, é a moeda de base, tá bom? Vamos lá ver como é que é isso aí na prática. Tá? Vamos lá, ó. Tem lotes abertos aqui. Vamos abrir um novo aqui, ó, de euro dólar, para vocês entenderem. 1. Nova ordem. Ó, vai aparecer uma nova ordem aqui embaixo, tá bom? 1. Eu comprei euros, tá? Por ABC eu comprei. Pá. 4,71 foi debitado, tá? Porque essa é a conversão de 4 euros em dólares neste momento, tá? Então, 4 euros significa 4,71 dólares que eu estou debitando, porque a minha conta está em dólar. Não tem como eu debitar euros, tá? Em uma conta de saldo em dólar. Então, aqui, acho que começa a ficar mais claro, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui quando você operar o alce. Tá? Ao DUSD, você vai operar aqui 3 lotes, tá? Então, você vai pagar 12 dólares australianos de corretagem. Opa. Opa. Ao D. Tá? Então, eu vou ter que... A única coisa que vai estar certinho aqui para debitar, que não vou ter que fazer conversão, são se você operar o dólar contra qualquer outra divisa, tá? Sendo que, ó, está sendo cobrada da primeira aqui. Então, isso já fica mais claro para você entender que a corretagem, ela pode ser mais do que 4, menos do que 4 dólares, em função do par que você negociar. Agora, importante, outros ativos como índices não tem corretagem, é só spread, tá bom? Então, beleza, pessoal. Acho que aqui já começa a ficar claro como é cobrada a corretagem. Lembrando, essa é a corretagem da Conta Pro, de corretoras grandes como a nossa, tá? Essa é a corretagem mais barata do mercado. Vocês vão ver outras corretoras cobrando, em geral, 7, algumas pequenas que estão tentando chegar na gente, 6,5, tá bom? Por cada lote cheio operado. Mas nenhuma cobra 4 como a gente cobra. E na Conta VIP, 2, tá bom? Então, a gente tem a corretagem mais barata do mercado e em uma corretora fortemente regulada, o que vocês não vão encontrar por aí no mercado. Beleza? É isso. Qualquer dúvida, acione a gente. Um forte abraço e bons trades para todo mundo.